É, meus amiguinhos, eu não sei nem como começar esse vídeo, na verdade, porque eu tô gravando antes de dormir, com muita dificuldade, pra ser bem sincera com vocês, e é mais um desabafo, mais uma conversa, porque eu acho que num momento como esse, é necessário uma reflexão também. Isso não é nem papo de caos, papo de, nossa, então de repente nada presta, porque toda vez que a gente emite uma crítica, é muito fácil tá achar de, estão começando o caos, estão injetando uma crise, e muitas vezes se olha mais pra quem passa a mensagem, do que propriamente pra mensagem. Então eu não quero que nada que eu fale, se ouça, se escute, como algo que eu estou falando. Não, é a mensagem em si, porque o objetivo desse vídeo, ele não é, de forma alguma, pra fazer show, pra ser injusta com jogadores, comissão técnica e diretoria, e muito menos pra não se reconhecer o que se fez nos últimos anos. Então se você tem maturidade pra ouvir a mensagem, certo? Aí você fica pro restante do vídeo. Mas se você só veio na intenção de ver o circo pegar fogo, dane-se também, fica pra depois do vídeo que tá começando mais um aqui no canal. Bom galera, desculpa se ficou muito alto pra vocês a vinheta, mas eu vou ter que falar nesse tom realmente bem baixo, pois eu já expliquei diversas vezes, né, esses últimos dois dias, a minha garganta tá doendo bastante, eu tô com muita dificuldade, eu fiz todos os conteúdos desses últimos dias no sacrifício, e mesmo assim eu não deixei de fazer conteúdo pra vocês, não pude fazer jornada esportiva, não pude fazer live pós-jogo, mas deixei o meu vídeo aqui, né, eu gravei esse vídeo também no sacrifício, com a base de tudo que você imaginar de gengibre, aí eu fiz um esforço pra falar, e eu não sei como é que vai ser hoje, né, esse vídeo que você tá assistindo hoje, ele foi gravado na madrugada de ontem, antes de eu dormir, então eu não sei como é que vai tá a minha garganta, mas eu vou deixar esse conteúdo aqui pra vocês, e vou deixar pra vocês também, essa imagem na tela, porque é pra doer mesmo, sabe, eu acho que é muito fácil, muito fácil, você pegar tudo que aconteceu nos últimos anos do Fortaleza, e justificar qualquer coisa, qualquer queda de rendimento, qualquer erro, porque de fato é uma história muito bem construída, como o Alex Santiago falou lá na entrevista com o Quempão, de fato, as respostas elas são dadas, de fato, o clube no ano oscila, mas sempre dá resposta, mas o 2024 do Fortaleza, ele tem sido um ano de oscilação, ou ele tem sido um ano abaixo? Eu digo pra vocês que tem sido um ano abaixo, e o que me deixa preocupada é que me passa uma sensação, muito salto alto, justamente por trazer à tona todas as conquistas dos últimos anos, conquistas esportivas, sim, porque é difícil fazer o que o Fortaleza faz, em seriado de pontos corridos, em bater em final de Sul-Americana, mas até que ponto isso sempre vai justificar, e a gente não pode ter medo do que pode acontecer? Eu acho que é importante uma reflexão pra todo mundo, porque nesse momento, a gente fala sobre um dos maiores vexames que o Fortaleza já protagonizou, e não, se você veio aqui pra falar aquele papinho merda de, ah, mas a série C, se a sua cabeça está condicionada à série C, você pode sair desse vídeo e assistir um vídeo de qualquer produtor de conteúdo que fale sobre um time que joga a série C, o meu time joga a série A, então eu vou falar sobre os vexames que ele protagonizar, infelizmente, esse foi mais um, mas talvez tenha sido o maior, porque a forma que o torcedor do Fortaleza se sentiu envergonhado, com tamanha desplicência, falta de vergonha, falta de seriedade, a cena que Brides e Kaiser protagonizaram de ser expulsos, foi ridícula, foi palhaçada, foi sacanagem, mas muito além disso, o jogo em si do Fortaleza até aquele momento já estava sendo uma sacanagem, e eu vou dizer um negócio pra vocês, por várias vezes eu repeti aqui nesses últimos dias, que talvez do ano, esse tinha sido o recorte que eu estava notando uma evolução do Fortaleza, porque por mais que tenha caído pro Vasco, pra mim o time jogou bem, e aí o Fortaleza emenda com outros bons jogos, joga bem contra o Sport, joga bem contra o Atlético Paranaense, joga bem contra o CRB, e foi uma evolução, o ataque funcionou, tomou pouco gol, até chegar no jogo contra o Atlético Paranaense, que não tomou nenhum gol, isso foi destacado aqui, então eu notei que alguns comportamentos de evolução, eles estavam se repetindo, isso não é resultadismo, porque não ganhou do Vasco, certo? E mesmo assim, mesmo na derrota pro Bahia, eu falei, eu não vou achar que pausou a curva crescente, porque perdeu pro Bahia, até então a estratégia estava dando certo, é parte do processo, só que o que aconteceu ontem, foi tamanha vergonha, que eu fico me perguntando, será que estava mesmo numa curva ascendente? Até o nosso melhor jogador fez uma partida, pífia, vergonhosa, frango assim, eu não entendo o que aconteceu com o João Ricardo, no jogo de ontem, então cabe uma reflexão, de verdade, por que que o Fortaleza de 2024, ele é uma interrogação tão grande? Por que que, quando vai começar o jogo, a gente não sabe o que esperar? Será que a gente está engrenando? Está oscilando? O que que está acontecendo? Eu acho que o Fortaleza está devendo muito, sabe? Até eu vi os meninos, o Dudu, faziam um questionamento, a gente está mais perto da atuação contra o esporte, ou da atuação contra Maranhão, Ruiabá, a gente pode citar vários jogos, pois é, a gente pode citar vários jogos, então a gente está muito mais abaixo. E aí você corta para o dia de hoje, de ver o pai soltando muitas piadas, solta a piada com quem cobre o time no aeroporto, solta a piada com quem não está indo para o estádio, solta a piada com diversos fatores, e ele não deixa de ser um bom CEO, um bom presidente, por causa disso não, tá? Mas esse não é momento para a piada. Falou, pediu desculpa, junto com o Alex, e eu acho importante pedir desculpa, junto com o Alex, mas sinceramente, eu não vou colocar para ninguém ouvir aqui. Sabe por quê? Porque já foi a terceira vez que a diretoria precisou ir no microfone e pedir desculpa por um vexame. O Fortaleza, ele protagonizou vexames em contratações, que não deu certo. Mas até então, ok, faz parte do mercado. Nós ainda estamos atrás de outros times que têm um poder de investimento maior. Perde para o Vitória, sem fazer nenhum bom jogo na Arena Castelão em 2024, aí o Paes vai falar. Vai falar de novo para a imprensa. E faz essa merda diante do Cuiabá, e tem mais um pronunciamento. A gente vai ficar ouvindo pedido de desculpa até quando? Qual o motivo que impede o Fortaleza de ter uma curva ascendente e fazer jogos regulares? Que perdesse, mas que perdesse com dignidade, não sendo humilhados como aconteceu. E eu vou dizer um negócio, e eu vou repetir o que eu tutei. É para baixar a cabeça, ficar calado e trabalhar. E isso serve para todo elenco. Vocês não têm direito de pedir nada do torcedor. O jogador, os dirigentes, a comissão técnica. Vocês não têm direito de pedir nada do torcedor. Vocês têm que trabalhar. Trabalhar. Ponto. Quer mostrar alguma coisa? Mostra no próximo jogo. Mas esse não é o momento de vocês pedirem nada. Vocês perderam o direito de pedir alguma coisa. quando vocês deixaram seus torcedores humilhados pela postura ridícula que tiveram, pela passividade e o desrespeito com a camisa do Fortaleza. Quando vocês mostrarem respeito, mostrarem garra e falarem estamos no jogo, vamos dar resposta, vamos crescer, vamos descer do salto, vamos dar alegria ao nosso torcedor, aí vocês pedem alguma coisa. Mas eu estou muito cansada de ouvir pedido de desculpa. O 2024 do Fortaleza, ele é estranho. E ele não é estranho porque o time é ruim. Não. O time não é ruim. O elenco não é ruim. Tem suas deficiências? Tem. A gente vai para um jogo agora sem ter zagueiro. com dois zagueiros e os dois muito mal. E eu, sinceramente, prefiro o Pedro Augusto e o Jonathan na zaga para esse jogo contra o Grêmio. Exatamente. O Jonathan nunca jogou, mas eu prefiro ele porque eu estou naquele negócio. Eu prefiro a interrogação do que o que eu já sei que vai dar errado. E para ser bem sincera com vocês, esse 2024 estranho, ele se dá muito por querer falar muito mais do que mostrar. e não é hora de falar. Não é hora de soltar piada. Não é hora de fazer nada além de trabalhar. Pode dar a volta por cima? Pode. Pode começar uma curva ascendente. Acabou o Fortaleza? Não. Mas não sou eu quem tenho que dar a resposta para o torcedor. São vocês. E vocês estão devendo muito. Vocês estão devendo quando destrata, maltrata, humilha o torcedor no estádio com a logística pífia e vergonhosa que é a operação de jogo feita pelo Fortaleza. Quando vocês têm preços absurdos de tudo que precisa ser consumido no Fortaleza, vocês estão devendo. E o torcedor não é burro. Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Quarta-feira a gente vai estar lá. E a obrigação de vocês mostrar três centavos de caráter com a camisa do Fortaleza. Coisa que vocês têm, certo? Mas coisa que vocês estão devendo. Não existe o que aconteceu em Cuiabá. E vocês estão devendo muito para o torcedor começar a confiar nesse grupo. Nós temos elenco, mas nós não temos um time que passe confiança. e isso se faz com trabalho e vocês estão devendo. Falei muito. Só Deus sabe como vai estar minha garganta hoje, você que está nessa segunda-feira vendo esse vídeo. Mas eu sinceramente quero saber a sua opinião. Como eu falei, isso aqui não é para criar caos. Isso aqui não é... Oh, meu Deus! Não. É a minha opinião sobre o momento. E... Sim. Resultados como esse fazem algumas opiniões mudarem. Algumas opiniões... Opiniões não. Convicções. Mas eu sigo achando que o elenco é bom, que temos boas peças, mas setores deficitários. Coisas que precisam ser corrigidas. Certo? Todo mundo que está no Fortaleza ganha bem demais para exercer o seu trabalho. Então, bora dar essa resposta em campo, né? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Fala para mim e deixe o seu like também. Porque eu estou fazendo esforço do caramba aqui para soltar a voz com a garganta péssima, tá? Quero saber a sua opinião. Um abraço. Fiquem com Deus. E até os conteúdos que eu for postar para mais tarde. Beijos. Tchau.